É, isso aí foi um negócio que aconteceu, é um negócio legal, porque é sempre depois do gol, né? Tchau, tchau. E aí 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 Boa noite E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite Emma Bela partida Primeiro jogo em casa Já começar com vitória E depois de um tempo Sem atuar de frente A torcida O que achou do jogo? Boa noite Foi Um jogo difícil Para nós Foi Muito intenso Foi De menor a maior Mas A gente encontrou Boas Boas sucessões Dentro do campo E Acho que Foi um jogo Merecido para nós Primeiro jogo da temporada Na Independência E fazendo dois gols Como que foi esse jogo Conta pra gente Bom demais Sempre tá Sempre tá jogando aqui É um prazer Sempre tá diante da nossa torcida Mais ainda né Torcedor veio Nos apoiou A gente é grato por isso Bom que a gente conseguiu a vitória Temos coisas a melhorar ainda Mas O importante é sempre tá vencendo E E tendo O nosso grupo Sempre unido E nesse Que esse carinho que a gente tem Um com o outro E com o respeito que a gente tem Um com o outro também Isso é importante Cara Eu dedico ao torcedor As pessoas que Que estão trabalhando conosco Todos os dias Ao nosso grupo Porque eu acho que o nosso grupo É merecedor Então Se tem alguém que tem Que receber esses gols E essa comemoração É o nosso grupo Porque É um grupo muito legal de trabalhar Humildade Pessoal É gente boa Então A gente merece Todos nós Que eu faço parte também Conta pra gente Essa comemoração Que vocês tem Que é totalmente carinhosa Todos do grupo É Isso aí foi um negócio Que aconteceu É um negócio legal Porque é sempre depois do gol A gente acaba fazendo gol E Acaba batendo nos outros Eu dei uma mordida Na orelha do Juninho Bati na cara dele Então no outro também Ele fez gol Eu bati nele também Então é uma coisa legal Que acontece Às vezes sobra um tapa mais forte Um soco mais forte Mas é carinho Isso aí tudo é carinho Belinho não Belinho não Belinho não, né Aê 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 Aê